Oi, pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Vamos para mais uma dica essa semana. Essa semana que passou foi uma semana muito especial para a gente aqui em casa, foi aniversário da nossa filha mais velha, e a gente não queria deixar passar esse momento em branco, mesmo não podendo fazer festa. Então, a gente resolveu fazer uma videochamada para ela cantar parabéns com as amigas mais próximas, mas como elas são pequenas, eu queria que fosse algo a mais, para que ficasse divertido, para que ficasse na memória das meninas e da minha filha também. Então, eu resolvi montar um kitzinho e mandar na casa delas para que elas pudessem compartilhar essa festa. Então, eu mandei bolo, salgadinho, suco, uma lembrancinha, que era uma máscara, tudo que ela ia ter aqui para comer, eu mandei para as meninas poderem compartilhar de verdade esse momento. Mas eu não podia mandar isso numa caixinha de isopor ou numa embalagem plástica, eu queria que fosse algo mais especial. E a gente tem vários produtos na loja que vão em caixinhas encapadas, combinando com o produto. Então, o tecido que a gente usa no produto, a gente encapa a caixinha. Então, eu resolvi pegar essa caixinha e colocar o kitzinho, e mandei entregar na casa das meninas na hora da videochamada. Então, essa já é uma dica para vocês que têm filho e fazendo aniversário nesse período, que vocês podem fazer também. Mas e a caixinha? Onde que você vai arrumar? É isso que eu quero ensinar para vocês hoje. Vou ensinar como eu encapo essas caixinhas. Quando eu aprendi a encapar essas caixas, há muitos anos atrás, a Danoca estava começando, foi a minha tia que me ensinou, ela me ensinou a fazer a caixa e a encapar. E aí, fazendo aquilo ali, eu falei, tia, eu vou usar isso na loja. Vai valorizar os nossos produtos, vai ser um diferencial e foi. Realmente é algo que faz diferença nos nossos produtos, quem recebe sempre elogia. Então, fez muita diferença na Danoca. Mas eu precisei adaptar um pouco o que a minha tia tinha me ensinado. Então, eu comecei a usar caixas prontas, como essa daqui. Também não encapo inteira, eu encapo somente a tampa, para não aumentar muito o custo do produto e também para ficar mais rápido para produzir. Então, essa é a minha sugestão, que você use caixas prontas. Você pode até reaproveitar a caixa que você tem na sua casa, uma caixa de sapato. Uma caixa que esteja com uma boa estrutura, que esteja firme, que esteja perfeita e que você vai deixá-la mais bonitinha. E aí, você pode usar isso, tanto para fazer a festinha online, como para organizar um armário. Agora mesmo está chegando o dia das mães, quem sabe montar um kit para sua mãe diferente, pôr numa caixa que você mesma encapou. Sabe o que eu já fiz também, que ficou super legal? Eu encapei tanto a tampa quanto a caixa e usei elas assim, ó, viradas para pôr docinho na mesa do parabéns. Então, assim, dá para fazer um monte de coisa. E aí, é o seguinte, ó, se você quiser encapar tampa e caixa, você pode usar composê de tecido. Fica super bonito, igual esse aqui, ó, tá vendo? Eles são, é, vem da fábrica, assim, o composê do tecido. Aí, você usa, por exemplo, esse embaixo, esse em cima. Olha esse, que gracinha. Um poazinho embaixo, um floralzinho na tampa. Fica uma graça, tá? Eu vou usar esse tecido aqui, porque eu vou montar uma caixa, que vai ser um produto da loja depois, que eu vou pôr com essa toalha aqui, ó. Então, na toalha, eu usei a estampinha menor. E na caixa, eu vou usar a estampa maior. Eu acho que a estampa maior na caixa aparece mais, fica mais bonita. E olha, faz o composê, fica super elegante. Então, o primeiro passo é a gente cortar esse tecido aqui, tá? Então, eu vou pôr a caixa pra lá, porque eu vou encapar só a tampa. Vou abrir o tecido aqui, pra gente cortar. Então, é o seguinte, a primeira parte é você cortar o tecido. E é uma parte muito importante, porque eu já pedi pra algumas pessoas, às vezes, me ajudar, uma vez que eu tô com pressa, e não ficou certinho, perde o tecido, não dá certo, tá? Então, se a sua caixa já estiver montada, se você vai usar uma caixa já pronta, você vai medir aqui quanto que é a altura dela. Ó, essa minha aqui tem dois centímetros e meio. Então, eu tenho que cortar o dobro, porque eu vou usar aqui e mais a parte de dentro. Então, eu tenho que cortar com cinco centímetros. Então, você vai deixar cinco centímetros aqui do tecido sobrando, e vai colocar a caixinha na posição. A mesma coisa aqui desse lado, ó. Cinco centímetros aqui, e cinco centímetros aqui. E a mesma coisa aqui. Então, eu vou pegar aqui, ó, a caneta, vou marcar aqui onde dá os cinco centímetros. A mesma coisa desse lado. E aqui. Gente, o ideal é riscar com lápis, tá? Eu vou riscar com a caneta só pra ficar mais visível pra vocês. E aí, você vai juntar com a régua, ó, juntar os dois risquinhos que você fez, e riscar pra fazer o quadrado que você precisa recortar. No meu caso, que a minha caixa vem desmontada, então, se você comprar aí uma caixa que vem desmontada, tá? Porque nas caixas, nas lojas de embalagem, você acha as caixinhas pra comprar também novinha. Porque, às vezes, você quer fazer, mas você não tem uma caixa aí na sua casa pronta. Se você tiver e reaproveitar, gente, é excelente pro meio ambiente, né? Vamos reaproveitar a material. Mas, se você precisar comprar, e ela vier assim, aberta, igual essa minha, fica mais fácil ainda pra riscar. Então, eu vou dobrar só essa parte aqui, ó, que fica pra dentro. Aqui as partezinhas, né, que vão esconder a hora que eu montar. E vou usar a própria caixa como régua. Então, ó, daí eu vou usar aqui e vou riscando. Muito cuidado pra caixinha não mexer a posição dela, senão você perde o seu tecido. Então, eu risquei, ó, ficou o quadrado aqui, tá? Como essa caixa tava aberta, já ficou aqui o canto onde eu recorto. Então, nesse caso, eu já recorto aqui e facilita muito o acabamento. Mas eu não vou recortar, porque eu imagino que vocês vão usar a caixa pronta. Então, eu vou ensinar como fazer o acabamento se você não tem essa opção de recortar. Então, agora eu vou cortar o tecido. Então, tá aí. Recortado, ó, o nosso quadradinho. Agora, a gente precisa passar. Porque se tiver, ó, amassadinho assim, aparece tudo na caixa depois, tá? E muito cuidado. Se você passar e o ferro molhar o tecido, espera secar. Não encapa com o tecido úmido, nem com gotículas de água que mancha. Bom, então, a gente tá lá com o nosso tecido, ó, passado, cortadinho. Quem riscou com a caixa aberta igual a mim, vai ter esses quadradinhos riscados aqui. Quem fez com a caixa fechada, vai tá sem esses risquinhos. Então, o que que a gente vai fazer? Vamos pegar a nossa tampa e vamos achar o meio certinho onde ela tem que ficar, tá? Usa a sua régua e lembra que a gente deixou cinco centímetros pra cada lado. Então, mede, acha a posição certinha e você vai marcar com a caneta ou com o lápis esse cantinho, cada um dos quatro cantinhos da tampa, tá? Daí, você vai deixar marquinhas assim, ó, tá? Porque você precisa, na hora que você for colocar a sua caixa aqui em cima, saber a posição certa pra pro tecido não ficar torto. Então, a gente vai pegar a cola, cola branca, tá? Comum. Se a sua cola for grossa, você coloca assim, ó, um tiquinho de água, tá? É só pra diluir um pouquinho, pra ela ficar mais maleável. Mas, testa antes, passa o pincel antes na sua cola e vê se ela não é muito rala, porque eu já comprei cola bem rala, que daí não precisa diluir. Misturou, você vai passar a cola em toda a superfície da tampa, como se você estivesse pintando. Então, ó, um pincel assim, tá? Mais larguinho, pra não demorar muito. Toda a superfície. O cuidado que você tem que ter aqui é pra ficar bem espalhadinha a cola, pra não ficar lugares com mais cola ou lugares sem cola. Porque se ficar muita cola mancha, e se não pegar cola, também aparece no tecido da sombra, tá? Olha, é até uma atividade legal, gente, pra fazer com as crianças. Às vezes, a criança deu um presente que ela mesma fez. É uma atividade que dá pra colocar as crianças pra fazer. Ó, tá? Tudo cola em tudo. A gente vai colocar acertando as pontinhas lá naqueles cantinhos que a gente marcou, lembra? Pra ficar bem certinho. Acertou os cantinhos? Passa a mão bem aqui. Vira. E vai passando a mão pra alisar. Se tiver alguma ruguinha, pode passar a mão que ela vai sair, tá? Passa bem o dedo assim, a palma da mão, que vai sair. Ela vai ficar assim. E agora, a gente vai cortar esses cantinhos na diagonal. Não corta antes, porque pode acontecer que na hora que você for colar, saia um pouquinho do lugar. Aí, não vai dar certo. Então, espera colar, e aí, você vai cortar. E essa é a hora de ver se a sua tesoura é boa. Porque se ela não for, não corta as pontinhas, tá? E se soltar um pouquinho aqui, não tem problema. Depois, cola. Então, você vai cortar aqui na diagonal, ó. Até onde você marcou a pontinha, tá? Não pode passar também. Tem que ser bem exato. Feito isso, a gente vai começar a colar as laterais. Então, vamos de novo pegar o nosso pincel. E aí, vamos passar aqui na lateral. Aí, você tinha soltado lá a pontinha. Agora, você aproveita, já passa o dedo e desce aqui assim, ó. Tá? Passando o dedo em toda a lateral, pra não ficar nenhuma ruguinha. E aí, você vai pegar a tesoura, e vai cortar essa ponta bem rente aqui, a parte da caixinha. E aí, a gente vai fazer isso nos quatro lados. Então, a gente colou os quatro lados. E agora, a gente vai virar essa parte aqui pra dentro. Antes de fazer isso, se o seu tecido tiver linha, assim, ó, desfiadinhos, corta pra essas linhas não ficarem depois aparecendo, tá? Então, a gente vai passar a cola agora aqui nessa parte de dentro. Põe ela na mesa pra te dar firmeza. E aí, é só virar assim, ó. E aí, passa o dedo pra acertar direitinho, tá? Vamos fazer isso também nos quatro lados. Ah, quando você for fazer essa segunda parte, né? Eu fiz essas duas, e vai fazer essa. Você deixa um pouquinho de cola aqui, ó. Deixa eu mostrar desse lado aqui. Então, eu vou passar aqui, certo? Só que aqui eu vou passar um pouquinho mais forte, pra esse tecido que eu vou virar agora, grudar nesse que já está aqui. Não tem problema de ficar branquinho, tá? Depois some, não vai ficar manchado, tá? Fechadinho, bonitinho. E agora, é o acabamento pra não desfiar. Então, a gente vai passar cola em toda essa parte que ficou as pontinhas aqui. Se tiver alguma linhazinha, você já aproveita pra, com o pincel, você abaixar ela pra ficar perto do tecido e não aparecer. Então, aqui, a minha tia me ensinou um acabamento mais bonito, tá? E você pode fazer aí. Que é usar aqui uma fitinha de cetim. Então, aí você, na hora que fez isso agora, passou a cola, você vem aqui e cola a fitinha. Mas, eu uso o tecido até o fim, ó, bem rente e cortado bem retinho. E colo, então, não fica feio o acabamento, ó. Fica parecendo que é da caixa. Fino material, tempo, isso reduz o custo do meu produto pro meu cliente. E aí, a última parte que é passar cola aqui nesses cantinhos, que também ficou o tecido cortado, pra ele não desfiar, tá? Vai ficar branquinho agora, mas depois seca e não aparece. Pode ficar tranquilo. Ó, então, é isso. Nossa caixinha tá pronta. Olha que bonitinha que ela ficou. E aí, você ainda pode incrementar. Pode fazer um laço aqui. Pode, na hora que você fechar a caixinha, passar a fita, sabe? Trançando e fazer o laço em cima. Gente, só uma coisa. Espera secar antes de tampar, tá? Senão, vai grudar. Se fica um pouquinho difícil de tampar, também é normal. Porque ela engrossou um pouquinho por causa do tecido, né? Então, ó, daí vai da sua criatividade agora, de como você vai enfeitar, o que você vai colocar aqui. Olha o nosso da loja, como que vai ficar. Então, imagina que lindo, olha. Você recebe uma caixa dessa, com a toalha lá, combinando. Olha que presente lindo. Então, mais um detalhe só. Quando você for escolher o tecido, cuidado pra combinar aqui, que se você não for encapar a parte de baixo, for reutilizar uma caixa, vê se o tecido combina com a cor da caixa, tá? Olha isso antes de você escolher o tecido. Então, gente, é isso. Espero que seja útil, que você consiga fazer. Se você tiver dúvida, pode me perguntar, deixa aí nos comentários. E espero que faça dos seus presentes ainda mais bonito, ou que ajude na sua decoração, na sua organização. E quando você fizer a sua caixinha, posta uma foto, marca a gente. A gente quer muito ver como ficou, se deu certo, tá bom? Então, até a próxima dica, na quarta-feira que vem. E aí E aí E aí E aí E aí E aí